Olá, tutoro! Meu nome é Thaís Ibrauma, eu sou médica veterinária, trabalho com dermatologia animal e acredito, trabalho e falo muito sobre prevenção, tuto. Exatamente. Quando a gente está falando de um animalzinho alérgico, nós precisamos ter atenção em alguns detalhes. E nesse vídeo eu vou mostrar para você um dos detalhes muito importantes para um animalzinho que tem alergia ou sensibilidade, muitas das vezes, e se esse fundamento não for aplicado e feito corretamente, com comprometimento e consistência do tutor, o animalzinho pode entrar em uma crise e vai levar você a parar dentro de um consultório veterinário para corrigir aquela crise. Então, vai gastar novamente com tratamentos. Existem muitas coisas que nós fazemos de errado, tutores, mas eu quero deixar essa coisinha bem clara para você hoje. Então, nós vamos falar sobre a importância da utilização de métodos para prevenir os nossos animaizinhos de serem picados contra os ectoparasitas. Pulga, carrapato, ácaro, mosquito, mosca, piolho, exatamente. E esse método, tutores, ele livra o nosso animalzinho de manifestar aquelas reações generalizadas na pele. Então, a gente pode ter animaizinhos que vão reagir de forma generalizada, faz uma descamação na pele, a gente pode ter animaizinhos que vão ter otite, pode ter animaizinhos que vão ter inflamação nas patinhas, enfim, a variedade de sintomas é muito grande. Eu entendo que entrar no mundo do alérgico ainda é um assunto muito novo para muitos tutores. Se o seu caso também é esse, está começando a entender agora e quer entender o que fazer para controlar a crise do seu animalzinho e estabilizar ele, não precisar mais passar por consultório veterinário, esse vídeo vai te dar o primeiro passo para caminhar nessa estrada. Então, eu vou contar uma história para você para conseguir entender essa realidade do alérgico. Eu sou mãe de primeira viagem, eu tenho uma filha de um ano e oito meses, o nome dela é Maria Rita. E a Maria Rita, tuto, ela é uma criança que ganhou de presente, meu, a alergia. Ela nasceu com um defeito genético que eu tenho, que é a alergia. Então, a Maria Rita tem uma sensibilidade muito grande à picada de insetos, principalmente formiga e mosquitos. Então, quando eu me deparei com essa situação, para mim foi um desespero muito grande. Por quê? Eu lido com alergia todos os dias, mas quando a gente está lidando com um filho, é um pouco mais difícil. Então, corri para o pediatra para ter a orientação correta. Não sabia nada sobre alergia em crianças. E o que foi que foi repassado para mim? Um tratamento para retirar ela de uma crise. Vamos aplicar um remedinho? Vamos dar um remedinho para ela? Bom, doutores, a prevenção que eu falo para você, eu levo na minha vida também. Então, eu acredito que existem meios da gente evitar que esses seres entrem em exposição alérgica e não entrem em crise. Então, se acontece isso para o cão, para o gato, isso também acontece para as crianças. E foi assim que eu fiz. Doutora, o que eu preciso fazer para a minha filha não entrar em crise? Thaís, ela não tem que ser picada. Como é que eu vou fazer isso com uma criança tão pequenininha, um bebezinho? Repelente. Você tem que limpar o seu ambiente o suficiente para que não haja formigas na sua casa, para que não haja mosquitos na sua casa. Sempre que ela sair para um ambiente diferente, seja aplicado esse repelente para que ela não tenha contato com o que causa alergia. E é exatamente assim, Tuto. O animal que tem alergia, toda vez que ele entrar em contato com o que causa alergia, com a possibilidade que causa alergia, ele vai manifestar uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória é a tal da crise. Ela pode ser em menor ou em maior grau. Isso só vai depender da sensibilidade do seu animalzinho. A minha filha tem uma reação muito feia. Quando ela é picada por uma formiga ou por um mosquito, ela tem bolhas na pele. Ela acaba machucando a pele, se coçando. Então, eu tenho que aparar a unha dela, muitas das vezes, porque ela é criança, ela não sabe a intensidade de se coçar. Você tem um animal, ele pode entrar numa crise, ele não vai saber o momento de parar de se coçar e ele vai se machucar. Então, isso vai deixando o processo cada vez mais grave. Então, sempre a gente vai ter que estar com a prevenção na nossa cabeça. Sempre se antecipando ao processo. Toda vez que ela sai de casa, ela tem a aplicação do repelente. Toda vez que o seu animalzinho sair de casa, ele tem que ter a aplicação do repelente. Mas não existe um repelente que a gente passe todos os dias nos nossos animaizinhos. Até porque é um pouco inviável a gente estar fazendo esse trabalho aí diariamente, não é mesmo? Então, existem outros métodos para repelir esses ectoparasitas dos nossos filhos de quatro patas. Bom, tutores, agora que você entende o que é uma reação alérgica por conta da picada de um ectoparasita, vamos entender por que eles reagem. Quando a gente tem um animalzinho que tem sensibilidade à picada de um ectoparasita, ele pode ter uma doença, que é um dos três tipos das alergias, que se chama DAP. Dermatite Alérgica à Picada de Ectoparasita. Essa sigla simples traz um processo muito chato, muito grave, muitas das vezes, nos animais que têm essa sensibilidade. Então, toda vez que esse cachorrinho, que esse gatinho for picado por uma pulga, for picado por um carrapato, por exemplo, ele vai manifestar uma reação alérgica. Ah, Thaís, mas o meu animal, ele não chega a fazer esse quadro horroroso. Ele pode ter apenas sensibilidade. A sensibilidade também vai gerar uma reação inflamatória, também vai incomodar esse animalzinho. Então, o certo mesmo, doutor, é que você tendo o diagnóstico dele ter DAP, ou não ter o diagnóstico dele ter DAP, é importante que você faça esse método preventivo, porque se ele não houver, assim que ele for picado, basta uma picadinha, doutor. O processo todo vai começar a destrinchar. Então, por que que eu resolvi montar esse conteúdo aqui pra você? Esse conteúdo, doutor, ele vai te mostrar como é que você vai fazer toda essa metodologia pra alcançar esse controle dentro de casa. Como é que eu vou fazer, Thaís, pra proteger o meu animalzinho de ser picado? Como é que eu vou fazer para saber se ele tem a alergia a isso tudo ou não? Primeiro, doutor, você tem que começar a aplicar o processo de proteção no seu animal. Você só vai saber se ele vai ter melhora ou não depois que ele estiver utilizando o método preventivo. E esse método preventivo, ele tem que ser usado continuamente. Então, eu anotei aqui alguns pontos muito importantes pra você, doutor, conseguir organizar a sua vida aí com essa prevenção. E o primeiro deles é não esperar, doutor. Toda vez que você for sair com o seu animal, pense. O meu animal está protegido o suficiente pra estar podendo sair na rua? Pra ir num banho em tola? Pra viajar pra um local que tenha mato, que tenha piscina, que tenha praia? Será que o meu animal está protegido de verdade? Todos os lugares que o seu animal frequenta, doutor, são passíveis dele ser picado. A simples ida no banho em tola, como eu acabei de exemplificar. Lá é um local comum a muitos animais. E você não sabe se os outros tutores estão utilizando esses métodos preventivos pra que o animal deles não esteja contaminado com essas pragas. Você também, muitas vezes, não sabe como é que está o local que esse animal está frequentando. Áreas de banho em tola são muitos animais que têm convívio. Creches, locais de daycare, que a gente junta aquela galera toda. Praça, shopping. Sim, todos os lugares são possíveis. E basta uma picadinha, ele vai reagir. Então, vamos começar a pensar. Os locais que eu estou levando o meu animalzinho podem estar passíveis de ter esse ectoparasita no ambiente. Às vezes, tuto, até dentro da nossa casa isso acontece. Por quê? Carrapato, pulga, tudo isso se agarra em fibra de roupa. Isso se agarra em barra de calça, em cadastro de sapato. E você pode levar pra dentro de casa. Ele vai ficar andando ali, ele vai subir numa parede. Quando ele sentir a presença do animal, ele vai lá e pica. E você nunca imaginou na vida que essa possibilidade poderia acontecer. E ela aconteceu e lhe levou a ter um animalzinho em crise. E lhe levará adentro de um consultório pra corrigir esse problema todo. Então, como a gente está trabalhando com prevenção, a gente vai trabalhar com antecipação. Animal saindo de casa ou não, tutor, é importante a utilização do método preventivo. Eu estou falando de cão e eu estou falando de gato também. O tutor que tem felino, existem felinos alérgicos, eles acabam entendendo que o gato, por não sair de casa, ele está totalmente protegido ali no castelinho de proteção dele. Não é bem assim que acontece. A gente tem muita coisa que pode estar subindo por um elevador, por exemplo. Eu estou contando tantos detalhes, com tantas riquezas de detalhes, porque todas essas histórias eu já ouvi de outros tutores, tanto no online quanto no físico. Doutora, eu moro no 18º andar e o meu animal pegou pulga. Você tem que lembrar que existem outros animais morando, talvez, naquele mesmo prédio. Todas as possibilidades são possibilidades, doutores. Então, prevenção não é ficar pensando aonde que ele vai se contaminar. Prevenção é proteger o seu animal, para que qualquer lugar que ele vá, não seja um risco para ele. Então, a gente vai organizar isso. Não espere ver o parasita no ambiente, não espere ver o parasita no animal, para você poder utilizar um método preventivo. Ele tem que ser aquele repelente na Maria Rita antes de sair de casa. Eu não vou esperar a minha filha ser picada por uma formiga para eu poder passar o repelente nela. Esse processo tem que acontecer antes para que ela esteja estável, para que ela não inflame. Tudo bem? O que mais? Quando é que eu vou começar, Thaís? Tô, hoje existem produtos no mercado, graças a Deus, com tecnologias muito modernas, já altamente testadas. Os laboratórios veterinários, eles são muito rigorosos com tudo o que eles fazem. E eu já tenho produtos que podem ser utilizados com meses de vida. Então, a partir dos dois meses de vida, eu posso estar utilizando aqueles comprimidos, com trapuga, carrapato e ácaro. Os comprimidos à base de fura laner, saro laner, eles todos são liberados para animaizinhos a partir dos dois meses de vida, a partir de um peso específico. Tem lá na caixinha dele, acho que é um quilo e meio, dois quilos, é alguma coisa assim. Então, você vai lá, vê a idade do animal, vai lá, observa o peso do animal e pronto, administra. É um biscoitinho, coloca na mão, ele come que nem uma raçãozinha, super fácil, super tranquilo. Já acostuma o animal de que aquele preventivo ele vai fazer para o resto da vida dele. Esses comprimidos, tutores, eles vão proteger os seus animais contra pulga, contra carrapato e contra ácaros. Tudo bem? Só que a gente não tem só essa galera aqui, não. Lembra que eu falei da mosca, que eu falei do mosquito, que eu falei do piolho? Então, a gente precisa de um método somatório ao comprimido, que são os repelentes. Os repelentes, tutores, eles vêm em duas versões. A gente tem na versão coleira, coloca no pescoço do animal e fica com ele o tempo inteiro, como se o tempo todo você estivesse aplicando um borrifador ali, um repelex na vida dele. Ou a gente tem na forma de pipetas. São pipetinhas que a gente coloca no dorso do animalzinho. E essas pipetinhas, tutores, elas têm uma tecnologia que elas aderem dentro das glândulas sebáceas do animal. Então, é absorvido ali pela pele do animalzinho e ficam liberando essas partículas de proteção no animal. Então, não vai sentar mosca, não vai sentar mosquito. Eles também vão proteger contra pulga e carrapato, alguns deles contra ácaros. Mas um complementa o outro. Eles são somados para a proteção ser mais completa. Tá bom? Então, a gente pode utilizar a partir de dois meses de vida e pode estar utilizando aí para o resto da vida desse animalzinho. Esses produtos, eles são preventivos. Eles não são remédios, não são medicamentos. Eles servem para o seu animalzinho não ser contaminado. Além da alergia que a gente fala muito aqui, que o animalzinho pode entrar em crise por conta de uma picada, existem outras doenças que podem fazer você até perder o seu animalzinho. Então, é muito séria a picada de um ectoparasita desse. Tem, inclusive, doenças que não tem cura. Então, a gente sempre tem que estar se adiantando, sempre tem que estar se antecipando para que essa galerinha não sofra esses problemas todos. Bom, a periodicidade, tutores, isso vai variar de acordo com o produto que você escolher. Bom, eu já sei que o meu animalzinho é um filhote, eu já vou começar a iniciar o protocolo dele agora. Eu não quero que ele seja picado por nada, eu não quero nem pensar na possibilidade dele reagir a uma alergia picada de ectoparasita na vida. Então, eu vou começar a partir dos dois meses de idade. Cada produto que você escolher tem, em bula, um período para ser utilizado. Por exemplo, tem comprimido que a cada 35 dias você tem que renovar. Existem alguns tutores que me relatam, Thaís, eu faço, mas para ele dura seis meses. Eu sei que é para 35 dias, mas eu não vejo carrapato, pulga, nada nele. Mais uma vez, o tutor cai no erro aqui. Não é para ver no animal. Não é que o organismo dele segura mais tempo aquele produto. Não é que ele tem resistência a mais. A gente está trabalhando com prevenção e com antecipação. Não espere o problema aparecer para você poder fazer alguma coisa, tomar alguma atitude. Porque senão, o animal pode vir a entrar numa crise. E da feita que ele entra numa crise, tutor, você pode dar o comprimido, mas vai ter que reverter o quadro. E para reverter o quadro, tutor, muitas das vezes é necessário a entrada de um veterinário para dar esse suporte. Tá bom? Com prevenção, não. Prevenção é feita dentro de casa, prevenção é feita por você, prevenção, análise é sua. Tudo bem? Então, comprimido a cada 35 dias. Legal. Então, faça a cada 35 dias. Tem comprimido que é a cada 84 dias. Então, faça a cada 84 dias. Repelente. Se ele for em pipeta, normalmente as pipetas duram 30 dias. Tá? Tem uma no mercado que ela dura 3 meses. A base do mesmo fura-laner, tá? E essa pipeta é a única. O restante, todas duram na base de 30 dias. Então, elas têm que ser aplicadas com 30 dias de intervalo. Como é que aplica isso, Thaís? Bom, como eu falei para você, ela é um produto que vai para dentro da glândula sebácea. Então, a pele tem que estar suja. Tem que estar com sebo. Então, não dá para dar banho no animal e logo em seguida aplicar a pipeta. Você tem que esperar a pele dele sujar, criar aquele sebo novamente. Então, pelo menos aí uma semana de intervalo entre um banho para poder aplicar essa pipeta. Deu banho? Espera uma semana para criar oleosidade e aplique. Espera aí mais umas 24, 48 horas para dar banho nele novamente. Ou então, ainda vai dar banho? Aplica nele, já está com um intervalo bom de sujeira. Espera 24, 48 horas para poder banhar ele. Para quê? Para que o produto vá para o local certo. Se o tutor aplicar na pele limpa, o produto não vai ter para onde ir. Ou o animal vai perder esse produto, ou ele pode até ter uma reação de sensibilidade no local da aplicação, como eu já vi acontecer. Então, as pipetas têm que ser utilizadas nessa forma, tá bom? Coleira. Não, Thais, eu prefiro a coleira. As coleiras duram mais tempo. Duram. A gente tem três tipos de coleira no mercado atualmente, que eu gosto, que eu uso, que eu já trabalho há bastante tempo. Uma delas dura quatro meses, outra dela dura seis meses e outra dela dura oito meses. Essas coleiras, tutores, elas são para a gente repelir a mosca, o mosquito, também pega pulga carrapato, também pega piolho, mas não pega o tal do ácaro. Então, ela vai ter que ser complementar ali ao comprimido. As coleiras, tutores, para a gente colocar no nosso animalzinho, a dica legal. Não coloque em animal de pelo comprido. Shih Tzu e Orca, que tem aquela saia gigantesca, sabe? Pode enrolar no pelo. O animal pode se incomodar com aquilo ali. Então, para animalzinho com pelo muito comprido, a pipeta é uma opção melhor. Mas para um cachorrão grandão, um cachorro de pelo curto, tranquilo. Você vai colocar ela no pescoço do animal, medir o tamanho com dois dedinhos de folga, tá? Para não ficar muito apertado, mas para não ficar tão folgado, porque ela tem que ter contato com a pele. Fecha a travinha de segurança. A travinha, ela pode abrir, você pode conseguir soltar a fivelinha ou a travinha. E o restante que sobrar, se sobrar, você pode cortar que ela não vai perder a eficiência dela, tá bom? Então, dessa forma, a gente coloca a coleira. A coleira é de uso contínuo, toutor. Só vai se retirar essa coleira para tomar banho com produto shampoo. Se for tomar banho na praia, tomar banho na piscina, no rio, essas coisas, não tem problema não. Pode ficar com a coleira. Mas para tomar banho com shampoo, com produto, tem que tirar. Porque a gente não sabe se pode ter uma reação do shampoo com a coleira que possa inativá-la. Então, é melhor retirar. Terminou, secou, tá lindo, tá maravilhoso? Coloca a coleira de novo e ela volta a funcionar do jeitinho que ela tem que funcionar. Outros animais mordiscarem, lamberem a coleira, não intoxica, não tem problema. O único problema é se ele ingerir. Mas não é um caso muito comum um animal estar ingerindo uma coleira. Dificilmente eles conseguem retirar. Ah, Thais, meu cachorro é muito bagunceiro. Tenho medo dele se enforcar com essa coleira. Tutores, essas coleiras são feitas de silicone, muitas das vezes, uma borrachinha bem molinhazinha. Então, elas podem ser rasgadas se ele se engatar, se algum outro animal puxar, alguma coisa assim. Elas rasgam com facilidade. Não tem problema nenhum de sufocamento, do animal perder a respiração por conta da coleira. Tudo bem? Então, esses são os métodos, tutores, que a gente pode estar utilizando para prevenir nossos animaizinhos. Ele vai ser iniciado desde a infância desses animais e ele vai ser utilizado por toda a vida do seu animalzinho. Sempre respeitando a periodicidade da bula do fabricante. Para que de verdade a gente tenha essa eficiência garantida. Tá bom? Bom, eu espero que você aproveite esse conteúdo que eu dei hoje. Ele é muito importante para o animalzinho que tem alergia ou sensibilidade. Essa prevenção vai te adiantar muita coisa. Esse método você já pode começar a aplicar agora no seu animalzinho. Vai no pet shop, escolhe lá do porte dele, o peso dele direitinho. Administra o produto. Previne esse animalzinho o mais rápido possível. E fique tranquilo que nada de ruim vai picar o seu animal. Tá bom? Se você ainda tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo. Eu tenho outras redes sociais que você pode estar otimizando e absorvendo mais conteúdos. Eu tenho um canal, um grupo no Telegram. Tem muito conteúdo prático, legal lá. Sobre todos os métodos preventivos dos alérgicos e dos sensíveis. Tem o Instagram. Também tem muito conteúdo legal lá. Tem uma página no Facebook. Fora aqui o nosso canal no YouTube. Tá bom? Então fiquem à vontade, usem e abusem os conteúdos. Todos eles são pratos que você pode começar a aplicar no seu animalzinho. Então um grande beijo e tchau, tchau.